E aí galerinha, boa noite, beleza? É isso aí galerinha, estamos aqui no Rio, Rio de Janeiro Vamos de finalizar aqui mais um serviço Passa aí a nossa aqui no Rio Saindo daqui agora Sentido São Paulo, beleza? Vamos pegar agora aqui, do lado aqui Avenida Meritim Meritim Pra gente seguir sentido São Paulo Cheguei hoje aqui galera, era por volta de sete e meia da manhã Aqui é um pouco enrolado É um pouco complicado pra descarregar aqui Cheguei sete e meia da manhã Os pessoal começaram a mexer, era oito Oito e vinte E era acabar agora, acredito Porque não tinha muita coisa Tinha o que? Tinha quinze mil toneladas Quinze mil quilos na carreta Tinha pouca folha, só que O pessoal é meio complicado aqui Liberaram agora, gente Estamos saindo aqui Pegar sentido São Paulo Sentido A116 É isso aí galerinha Tô filmando, já é a quinta vez que eu faço esse serviço aqui Eu resolvi filmar agora Resolvi filmar agora Fazer esse vidinho aqui Porque Na verdade Eles vão mudar, né? De endereço Eles vão com o endereço ali na Presidente Dutra mesmo Um pouco mais fácil de chegar lá Pra ficar registrado aí A gente resolveu gravar esse vidinho pra ficar Registrado no E o que eu fiz Na mão Constante atenção aqui, né galerinha Vou cumprimentar aqui a Avenida Aí a gente vamos acessar ali a Avenida Miriti Sentido A116 Finalizar mais Na verdade eu tô voltando pra São Paulo Praticamente vazio Nós finalizamos ali o Finalizamos Esse serviço aqui no Rio E agora nós estamos voltando Praticamente vazio Com dois volumes dentro do caminhão só Dois volumes Estamos com dois volumes Mas porém temos que usar o Os rastreador, os macros, né? Sendo um volume ou dois Nós temos que passar o O macro Que tá carregado Infelizmente assim Aí a gente vamos pegar aqui a direita O agulhinho é bastante apertado Então temos que abrir bastante Tem que abrir bem mesmo E é bem apertado mesmo Primeira vez que eu vim aqui eu não sabia Então quase subi aí na linha Bem apertado E ainda com a carretinha no dois eixo Aí fica mais complicado ainda A primeira vez a gente Mas eu consegui passar a primeira vez Só que passou afinando Coisa de um balmo Aqui já é a Avenida Miriti Então a primeira vez que eu vim Eu não sabia que ali era bem fechada Essa curva Então eu passei ali coisa de um balmo Pra pegar na guia ali Mas eu consegui passar, né? Já na segunda vez Eu já vim mais esperto Já vim aprendendo bastante pra mim Pra pegar ali na guia Até porque a guia ela é bem contuda Então se pegar rasga o pneu na hora Na segunda viagem eu dei uma paradinha ali Só pra olhar, né? De dentro do caminhão mesmo E é bem contuda mesmo Se pegar o pneu vai pro sábado Rasga mesmo No sábado eu cheguei lá de Porto Alegre Aí descansei Cheguei no sábado Era meia noite Meia noite e vinte Aí descansei Dormi em casa no sábado Aí descansei o sábado Dormi em casa no sábado Dormi Descansei o domingo Deu pra descansar esse final de semana em casa Já fazia uns dois meses Quando ficava um sábado e um domingo em casa Final de semana completo em casa Aí deu pra descansar legal Só que assim Pra mim ficar em casa o final de semana Eu saí de Porto Alegre Era seis e meia da manhã Chegar em São Paulo aqui Era meia noite e vinte Pela noite mesmo Então Pra quem tem noção Sabe que Eu acelerei bastante Pra chegar Na madrugada do sábado Acelerei bastante Que é pra mim Poder aproveitar Dormi em casa E aproveitar o sábado e o domingo em casa Então Eu tive que acelerar bastante Na verdade eu peguei direto Parei só com o almoço e a chanta E com o café da tarde Senão não ia dar não Se eu parasse pra pernoitar Eu ia chegar no sábado Já de manhãzinha Ia chegar de manhãzinha Já tinha Veio esse quinze dias Que eu não ficava um sábado e um domingo em casa Então E eu tava descansado também Então aí eu resolvi acelerar Pra poder chegar em casa Descansar um final de semana completo Graças a Deus Deu tudo certo Aí no domingo Aí eu saí de casa ontem Saí de casa ontem Meia noite Vamos fazer essa viagem aqui Pro Rio Graças a Deus Chegamos aqui Agora estamos voltando pra São Paulo Se Deus quiser vai dar tudo certo Chegando lá Hoje não dá mais pra viajar Porque agora já é Vai dar oito horas Falta quinze minutos Para as oito Para as Para oito Então hoje já não dá Provavelmente eu só vou viajar amanhã Só vou viajar amanhã Não esquece de dizer É bom que Chegando em São Paulo Vou chegar agora oito horas Pra aqui pra lá Deve dar umas cinco horas e meia Seis horas de viagem Cinco horas e meia Por aí Aí a gente Aí é bom que aí a gente Dorme em casa de novo Mais uma noitinha Graças a Deus A cidade é ruim aqui Esse acesso aqui Aqui já é pra acessar A Dutra já Sempre Sentindo o SP Aí a gente dorme mais uma noite em casa Que é esquisito aqui Não é só Aí a gente dorme mais uma noite em casa Fica o dia A tarde Aí a noite É que eu vou ficar sabendo Pra onde vou Pra onde vou ficar sabendo Pra que lado que eu É bem esquisito Essas horas Essa parceria No começo Ela Ela liberava a gente cedo Na cinco e meia Cinco e meia no máximo Cinco e meia Mas liberava assim Quatro horas Cinco horas Estourado Cinco e meia E agora eles Estão tudo enrolado Tudo enrolado Aí O professor libera As cinzas De oito horas Sempre depois das sete e meia O professor libera Mas foi difícil É complicado rodar Para esses lados Mas A profissão Nós temos que rodar Aqui já é a Dutra já Acho que vocês são madrugas Beleza Vou dar um abraço aí Um salve Para todos os inscritos Do canal Principalmente O meu amigo É aqui do Rio Fabiano da MT Ele é aqui do Rio Sempre assiste o feed aí Deixa os comentários Um abraço Um beijo Um abraço especial Um abraço especial Um abraço especial Um abraço especial Jéssica Marques Iago Leite Beleza Estamos voltando aí É quase impossível Eu ia falar Tomara que não pegue trânsito Mas é impossível Mesmo sendo quase oito horas da noite Volta dez Mas é impossível Sempre dá ruim Ali na frente Sempre dá um trânsito Mas Mais Mais fácil Vamos que vamos Voltando vazio Então dá para aqui Subir a serra aí Um pouco acelerado Beleza rapaziadinho Então até a próxima aí Se Deus quiser Tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau